Bom dia, gente. Nesse sábado de carnaval a gente resolveu fazer mais uma postagem a respeito da geopolítica internacional. Estou aqui na minha sala e vamos falar hoje sobre a diferenciação que deve ser feita entre muçulmano e árabe. Muçulmanismo e islamismo é uma religião, uma religião monoteísta, a religião que mais cresce no mundo. E árabe é um povo de várias racionalidades. Então a gente começa essa nossa postagem dizendo que nem todo muçulmano é árabe. Agora, nos países árabes, a esmagadora maioria da população professa o islã, que é a religião muçulmana. Primeiro, vamos para a primeira assertiva. Nem todo muçulmano é árabe. Muçulmanismo, islamismo ou mametismo é uma religião. Religião que foi criada pelo profeta Muhammad, que aqui no ocidente é chamada de Maomé. Que está subdividida em duas grandes seitas. A seita sunita, que é a majoritária, 85% dos muçulmanos são sunitas. E a seita xiita, que é a minoritária. Numa outra postagem a gente pode falar sobre as duas. Então, essa primeira assertiva a gente começa colocando que nem todo muçulmano é árabe. Inclusive os países que tem mais muçulmanos no mundo não são árabes. Onde é que tem mais muçulmanos no mundo? Na Indonésia. Indonésia que é a quarta nação mais populosa do mundo. Seguido de Paquistão e Bangladesh, que são duas dissidências da Índia. E o quarto país que tem mais muçulmanos no mundo é a própria Índia. Os senhores poderiam me perguntar, mas a Índia não é um país predominantemente hinduísta? Sim, mas na Índia tem cerca de 8 a 9% de muçulmanos. 8 a 9% de muçulmanos, num percentual de 1 bilhão e 350 milhões de almas, dá mais de 100 milhões de almas. Então esses são os países que tem mais muçulmanos no mundo. E nenhum deles é árabe. Agora, nos países árabes, a árabe é um povo de várias nacionalidades. A esmagadora maioria da população professa o Islã. É muçulmano. Não é árabe só quem nasce na Arábia Saudita, como muita gente pode pensar. É árabe que nasce na Arábia Saudita, no Iraque, no Kuwait, no Bahrein, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos, no Iêmen, no Sultanato de Oman, na Argélia, no Marrocos, na Tunísia, no Egito. Todos esses países são árabes. E nesses países árabes, a grande maioria da população é muçulmana. Existe apenas um país árabe, onde apesar da maioria da população professar o Islã, não é a esmagadora maioria, que é o Líbano. O Líbano tem em torno de 60% de muçulmanos e tem uma comunidade cristã maronita muito grande, em torno de 40%. Inclusive, essas duas comunidades, de 75% a 90%, entraram em conflito. Houve uma guerra civil violentíssima no Líbano. Na Síria, também tem em torno de 12% de cristãos. Inclusive, esses cristãos da Síria, eles apoiam o tirano Bachar el-Assad. Porque entra ficar com o Assad, ficar com o Estado Islâmico, é menos pior ficar com o Assad. Pelo menos, o Assad permite liberdade de culto. Então, o outro país, predominantemente muçulmano, que tem uma comunidade cristã bastante significativa, é o Egito. Esses cristãos que moram no Egito são os cristãos cóptas. Então, é interessante que a gente saiba isso. Nem todo muçulmano é árabe. Agora, quase todos os árabes são muçulmanos. Agora, existem minorias cristãs em vários países árabes. Onde elas são mais significativas? São mais significativas no Líbano, na Síria e no Egito. Bem, essa é uma deixa que a gente está dando no dia de hoje, para que vocês possam pensar sobre o que a gente está falando aqui no Carnaval. Um grande abraço a todos. Um bom Carnaval para todos vocês. Tchau.